Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui a construir o nosso jogo do Pong. Nesse vídeo a gente vai terminar o jogo. No último vídeo deve ter dado para ouvir aí o papagaio da vizinha, estava animadão. Espero que ele fique quieto agora. Vamos ver. Se quiser cantar também, deixa ele gritando. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. A gente estava aqui fazendo esse negócio e eu queria fazer com que esse jogador da esquerda pudesse ser controlado pelo nosso teclado, ao invés de ser controlado por um algoritmo. Então aqui a gente vai fazer assim, olha só. Na hora de definir o player, a gente vai passar uma propriedade aqui, auto igual a true. E aí eu vou na hora de chamar aqui, criar o player 1, o player 1 eu vou passar false. Tá lá, o player 1 não é controlado pelo computador, apenas o player 2, mesmo assim ele vai dar sorte, a bolinha bateu lá. Apenas o player 2 é controlado pelo computador e parou lá a bolinha. Muito bom. Eu queria mudar uma coisa aqui, que é cada vez que a bolinha aqui cai, ela fica um pouquinho mais rápida. Sabe? No JavaScript é MarkABS. Isso. Vezes 1.05, assim. Que é a bolinha, agora tem que fazer ele poder controlar o outro lado lá. Então aqui na hora que eu criar o player, eu vou fazer assim, olha só. NotIf not auto Window Add Event Listener Keydown Uma função que recebe um evento e keyup, uma função que recebe um evento. E eu vou dar console.log no evento nessa aqui, só para a gente ver. Então, eu vou botar uma seta para cima, olha lá. Tem aqui um key arrow up, uma seta para baixo, vai ter um key arrow down. Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. Arrow up, quer dizer, o sujeito botou a seta para cima, o vertical speed dele vai ser igual a menos 1. Se ele botou a seta para baixo, o vertical speed vai ser igual a 1. E na hora do key up, quer dizer, na hora que ele soltar a tecla, o vertical speed passa a ser 0. Deixa eu colocar o foco aqui, que estava lá no console o foco. Olha lá, estou jogando Pong, olha. E cada vez que ela baque ali, ela vai ficar um pouquinho mais rápida na horizontal, o que vai deixando o jogo, na verdade, um pouco monótono também, porque o computador sempre vai acertar a bolinha. Então, inevitavelmente, eu vou perder aqui, é só uma questão de paciência. Não é muito terapêutico isso aqui não, não estou gostando. Olha lá, está ficando rápido. Bom, você não está aí para me ver jogar, mas para me ver fazer o jogo aqui, né? Muito bem. O que eu quero fazer agora? Quando tiver uma colisão, a bolinha bater no player lá e tal. Cadê a colisão? Ela vai receber o player e ela vai testar o player.number. Desse jeito, tá? É mais legal. Então, como ela vai receber o player, o number tem que passar a ser uma propriedade do player. Aqui assim, olha só. player.number igual a number e o ball.collision manda o player para lá. Por quê? Eu quero calcular aqui a diferença, a distância entre essa bolinha e o centro do player. Estava aqui. Não é left, né? Vou trabalhar e copiei o k errado. Ball.top mais 0.5 menos player.top menos 4. A metade do tamanho do player. Vamos ver. Vamos ver. Então, olha só. Quando eu estou batendo para baixo da bolinha, está vindo um número positivo. Quando eu estou batendo para cima, um número negativo. E eu vou tornar esse número... Está muito grande o número. Tem que dividir ele. Então, vou tornar metade desse número a velocidade vertical. Opa. Velocidade vertical é igual a isso aí tudo dividido por 2. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa ela quicar aqui. Deixa o bonecão ir atrás dela lá. Agora eu mandei rápido. Está vendo? E ganhei. Fiz um ponto. Que era assim que se ganhava no Pong. Era muito mais emocionante com o controle analógico, é claro. O que faltou aqui? O placar. Muito bem. Você entendeu. Faltou o placar. Ah, é divertido jogar isso, cara. São só umas barrinhas se mexendo, mas é legal, né? Vamos fazer o placar. Vamos fazer o placar. Quando o jogo termina, lá no final, a bolinha manda um gol. Tá. Então, esse cara não precisa estar no player, não. Vou fazer assim, olha só. Olha só. Dá muito trabalho fazer getter e setter só para isso, na verdade. É melhor trabalhar diferente aqui. Já tem as classes, né? Já. Tá. Então, vou escrever um construtor aqui. para score give. Score give. Score give recebe give class. E aí, ele faz total igual a zero. Give give é igual a document. Quag selector. Give class. E retorna um objeto. Com a propriedade score. Score. w get score. E o set score. E o set score recebe um valor. E faz total é igual ao valor. score give. Give. Give.winner. html é igual ao valor. score. Então, score é igual a um array com dois score gives. O primeiro score give. O primeiro score give tem a classe player 1. e o segundo score give tem a classe player 2, desse jeito. fazer isso já, né? E ball.go é uma função que recebe um número de um jogador e vai fazer score n-1. Tá? Porque o array, o índice é zero, né? E os jogadores, o primeiro é o 1. Ok? .score mais, mais. Será que isso faz diferença? Vamos ver. Tentar perder aqui. Ah! InnerHTML, ó. .score mais. Nu. Aqui é .player2. Vou perder. Tá lá, um ponto para o player 2, viu? agora eu vou tentar ganhar é difícil, tem que jogar rápido pra tentar enganar ele aí, um ponto pra mim e tá aí o nosso jogo do Pong funcionando inteligência artificial jogando contra mim não é, eu sei, eu sei, não é só um algoritmo boboca dois ifs mas tá aí, tá feito o jogo do Pong e quis fazer ele aqui, assim, do zero sem usar nada nem um framework, nem nada de CSS, JavaScript de SAS, COMPAS nada de Bulma nada de Vue.js React, nada disso só HTML, CSS, JavaScript mesmo, é bom praticar isso aqui de vez em quando, tá, porque no fim das contas, essas coisas HTML, CSS, JavaScript é que são os fundamentos da web então, mal não vai fazer você saber isso aqui, legal? então é isso aí gostou? deixa seu comentário aí o que mais você gostaria que a gente fizesse, do que você gostaria que a gente falasse sua opinião perdi, eu tô falando pra câmera e não tô jogando sua opinião é ouro pra gente aqui beleza? valeu! e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma